Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, meninos e meninas? Espero que tudo esteja bem com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Gente, eu faço parte de um grupo que eu amo demais, as meninas lá, que é Amamos Plantas. As meninas, a gente conversa, a gente às vezes fala sobre ideias, sobre as plantas. E esses dias nós estávamos levantando essa questão sobre os rabos existentes. Ou seja, gente, são nomes populares de algumas plantas. Como eu já disse, nome popular diferencia de região para região. Estado, região norte, região sul, região nordeste. Então, difere. Eu não vou falar nome científico, porque a maioria das pessoas não sabe falar. E eu estou fazendo essa brincadeira, resolvi fazer devido à conversa que nós tivemos sobre os rabos. E estou fazendo essa brincadeira e gostaria de convidar as meninas do canal, dos canais, né? Quem tem canal no YouTube, que quiser participar, fica aí à vontade de mostrar os rabos de vocês. Ou seja, as plantas que tem o nome popular de rabo, certo? E principalmente as meninas do grupo Amamos as Plantas, tá bom? Então, eu vou começar com esse rabo aqui, ó. Esse é o rabo de sereia. Ele tem um nome científico, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas não vou falar, como eu disse, a maioria das pessoas, elas têm um nome muito complicado, não sabem pronunciar, ou até mesmo não sabem a identificação. Apesar de eu sempre falar que não gosto de nome popular, resolvi fazer essa brincadeira para as meninas aí, mostrar os rabos delas. Então, esse aqui, ó, vou deixar o nome científico aí na descrição, que é o rabo de sereia. Esse aqui, ele também, se você jogar no Google, você vai ver lá, ele também, em várias postagens com o nome de rabo de sereia. Eu até falei que tem dois rabos de sereia devido a isso, porque muitas pessoas conhecem esse aqui como rabo de sereia. Só que esse aqui, o nome popular dele, realmente, o verdadeiro, é rabo de peixe. Ele tá meio assim, porque eu bati o olho de ninho, eu descobri na hora que eu fui fazer o vídeo, que ele tava com algumas coxonilhas. Então, vou virar ele do outro lado, que as coxonilhas estão de cá, ó. Eu bati o olho de ninho, ele tava até ali na sombra, quando eu peguei ele. Porque quando bate o olho de ninho, não pode deixar ao sol. Então, esse aqui também, vou deixar o nome popular, é o rabo de peixe. O que surgiu a gente falar sobre os rabos lá no grupo? Eu mostrei a foto do meu rabo de cachorro, né, lá, falando que meu rabo de cachorro já tinha crescido um pouquinho. E aí, as meninas falaram que não sabiam, muitas falaram que não sabiam que existia rabo de cachorro. Gente, existe rabo de cachorro, de raposa, de cão, cão, capeta, infelizmente. Colocaram esse nome popular no coitado do cacto, que é lindão, da flor rosa, maravilhosa. Mas esse aqui é o rabo de cachorro. Também tem o rabo de raposa, que eu também não tenho. Eu não tenho o de cão e nem o de raposa, mas tem alguns aqui que eu estou mostrando pra vocês. Esse daqui, ó, eu fui na tatifoinha, fiquei doida quando eu vi o dela, porque o dela tá lindo. Queria que ela me vendesse uma muda, mas ela não tinha. Aí, eu pedi pra ela, falei, ah, não, tirou a mudinha pra mim. Ela falou, não, infelizmente eu não vou tirar. Só que a gente olhando lá, o rabo de rato, tinha um pedacinho aqui, assim, gente, olha. Bem pititico, assim, tinha secado entre meio. Ela foi, tirou e falou assim, rosa, vamos ver se você tem sorte. Leva esse. Leva esse pra você tentar lá. E olha, gente, essa parte verde clara aqui foi a que aumentou até agora. Então, deu certo, tá, gente? Deu certo. Olha o tanto que ele já cresceu. Esse é o rabo de rato pititiquinho, lindinho da mamãe. Olha que coisa fofa. Ele é peludinho. Se você olhar ele perto do rabo de macaco... Opa, peguei até cisco aqui. Olha o tamanzão do meu rabo de macaco. Ele tava com as pedrinhas aqui, ó. Eu tirei porque eu percebi que tava ficando fino aqui, que as pedrinhas tava imprensando aqui no pezinho dele. Mas, gente, olha que terra dura é essa. Eu não sei como que ele tá sobrevivendo. Eu vou trocar o substrato dele. Esse é o meu rabo de macaco. Olha que lindo. Ele tem... Um pouco mais de um ano. Agora que ele tá começando a ficar peludo, ó. Tá? Ele, quando ele é novo, ele fica meio amarelado. Depois ele vai ficando branco, tá? Esse aqui é o rabo de macaco. Esse é o rabo de gato. Ele parece um pouquinho, mas ele cresce pra cima, pra depois pender, enquanto de macaco ele já vai pendendo pra baixo. Os pelos dele são curtos e de um amarelo ouro, assim, um amarelo dourado. Tá vendo, gente? Esse é o rabo de macaco. Vou deixar o nome científico aí, tá bom? Não vou falar o nome científico hoje. Então, esse aqui, né, eu tenho cinco. Até falei pras meninas que eu tinha sete rabos, mas eu tenho... Eu acho que é oito, né? Que eu tenho cinco cactos. E também tem essa daqui, que não é cacto, mas também não é menos importante. Que é uma aorta. Muita gente chama de ravortia. É como se fosse o espirro, né, gente? Ravortia! Ah, essa aqui é uma aorta. E ela tem o nome popular de rabo de tatu. Olha que lindo. Não é fofo o rabinho de tatu? Por que que o rabo de tatu? Porque ele tem essas curvinhas, olha, como o rabo de tatu. Certo? Mais um rabo. Tem mais um, gente. Esse aqui, ó, é outra. Ravortia. Ravortia, que ela tá com florzinha. Opa, a florzinha encostou no chão. Ih, eu acho que eu pisei na florzinha, olha. Pisei, sim. Deixa eu ver se... Aí... Olha, essa aqui é a avortia. Ou ravortia, né? Que ela tem o nome popular de rabinho de largartixa. Quando eu conversei com as meninas, eu não lembrava do rabo de tatu. Eu falei que eu tinha sete com o rabo de lagartixa. Então, ainda quero o de cão e o de raposa pra eu completar minha coleção de rabos. Meninas, vocês que tem canal, vocês do grupo Amamos As Plantas, tá? Mostra aí pra gente os rabos de vocês. É uma brincadeira. Que rabo? Qual rabo você tem? Né? Então, é uma brincadeira perguntando. Que rabo é? Né? Vocês mostram aí. Vai ser uma brincadeira. Não gosto, sinceramente, não gosto de desafios, gente. Esse negócio de desafio pra mim já deu o que tinha que dar. Já passou. Então, gosto das brincadeiras, sim. Não vou pressionar ninguém. Não é obrigado. Mas, convido vocês a mostrar. Que rabo é esse? Ok? Se vocês gostaram do assunto, compartilhe. Se inscreva. Se você não é inscrito, comente. Diz pra mim se você gostou aí da brincadeira. Que rabo é esse? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Assistam até o final, gente. Não esquece das propagandas. Até o próximo vídeo no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.